Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clique aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim novo aumento de salário é confirmado confira quanto subiu e no início de 2024 uma pauta que tem chamado bastante a atenção no cenário econômico brasileiro é a proposta de aumentar o salário mínimo para 1.502 ou 1.509 em 2025 esta iniciativa do governo busca dar um novo fôlego ao poder de compra dos trabalhadores brasileiros diante das mudanças econômicas embora a proposta ainda esteja sobre análise no congresso nacional existe muitas expectativas em relação aos benefícios que esse reajuste pode trazer à população e também à economia através do estímulo ao consumo contudo é essencial que ponderar os efeitos sociais econômicos dessa medida para definir o reajuste no salário mínimo o governo leva em conta diversos indicadores econômicos o principal é a inflação e mensurada pelo indício nacional de preços ao consumidor que é o INPC que acumulou 3,85 por cento até novembro de 2023 além disso o produto interno bruto PIB dos últimos dois anos também é um fator muito importante com essa metodologia busca se garantir que o salário reflita o aumento dos preços e o crescimento econômico de modo que os trabalhadores possam manter sua seu poder de compra então o esperado para esse aumento do salário mínimo pode gerar uma série de impactos positivos e negativos também na economia o valor mínimo chegando a 1.509 e o valor máximo que é o teto que o INSS vai pagar para todos os brasileiros aposentado e pensionista ultrapassa aí a casa dos oito mil reais né esse aumento serve para você que é aposentado pensionista do INSS e serve também para você que trabalha aí com carteira assinada ou seja todos vão se beneficiar desse aumento salarial na conta de todos os brasileiros a partir do próximo dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e cinco começa a valer esse novo salário